Bom dia, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra quem for assistir esse vídeo. Aqui é bom dia, tá? É cedinho. Iniciando aí mais um vídeo pro canal. Espero que vocês estejam bem comigo, que está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu estou aqui na cozinha, gente. Iniciou o vídeo aqui na cozinha, porque hoje nós vamos... Nós vamos não, né? Vocês vão acompanhar aí. Eu vou limpar a geladeira. Geladeira tá bem sujinha. Vou dar um grau aqui na cozinha, porque essa noite eu não lavei louça, gente. Confesso, não lavei louça. Tem dias que a gente não tá afim e não lava, né? E tá tudo bem. Então, eu vou virar aqui pra vocês e mostrar a baguncinha. Ok, gente, ó. Tanto de louça. Eu não lavei louça. Ontem à noite, né? E ficou essas loucinhas, ficou pra guardar. Tá essa baguncinha aqui. Fugão aqui, ó. Sujo. Bem sujinho. Tá assim a baguncinha. O foco é a geladeira, tá, pessoal? É a geladeira e esse armáriozinho que eu falei que ia limpar e até hoje eu não limpei, ó. Tá com muita poeira e gordura. A geladeira aqui, ó, tá assim. Tá sujinha a geladeira, tá vendo? Sujeirinha ali, ó. Tá assim. Tem que limpar. Pessoal, já é dia de fazer compra, então eu tenho que deixar tudo limpo, né? Tudo organizado pra receber as compras abençoadas aí, né? Que Deus nos proporciona ter, né? O armário aqui dentro... O armário aqui dentro tá... Eu arrumei esses dias, né? Dei uma passada de pano aqui pra tirar a poeira. Dei uma limpada nos armários. Tá um sol aqui. Então, o armário aqui dentro não precisa, porque eu já dei uma arrumada e uma limpada nele. Eu vou fazer compra, acho que sexta. Aí, como hoje é quarta, ontem foi quarta, hoje é quinta, né? É dia 2 de maio. Aí, então, já é dia de fazer as comprinhas aí. E aí, eu vou deixar organizado pra quando chegar, com as compras, não precisar tá mexendo na correria e limpando, né, gente? É isso aí que eu vou fazer hoje. Tem ali umas roupas pra me tirar do baral. Por lá veio roupa ontem. E é só isso mesmo. A casa tá organizada, tá limpa, tá arrumada. E hoje é só aqui na cozinha mesmo. E gravar esse videozinho pra vocês, pra não ficar, né, o canal sem vídeo nenhum. E vamos lá. E vamos lá, gravar a louça. Vou mostrar pra vocês, gente, o sabão, como é bom. É ótimo esse sabão. Ó, espuma. Vou mostrar aqui pertinho, ó. Espuma de sol. Muito bom pra lavar a louça. Tá vendo o tanquinho de sabor? Pra lavar a roupa. Vou organizar aqui, porque eu vou fazer um cafezinho também, pessoal. E dar um brilho que tá nas panelas. Eu acho que eu não tô dando brilho, não. Mas... Nem pra passar a bucha e dar um brilho danado nas panelas. Sabãozinho bom, viu? Pessoal, já lavei ali as louças. Agora eu vou lavar. Agora eu vou lavar. Pegar de aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Tirei até aquelas tampinhas. De acender o forno. Pra lavar, porque tá sujo. Se ele não lavar, vai. É só juntando sujeira. Gente, eu molho minha barriga todinha pra lavar a roupa aqui toda molhada. Tem que lavar de vez em quando, pra não mudar muito sujeira. Pessoal, fogão limpo. Agora eu vou fazer um cafezinho. Eu não tomei café ainda agora, de manhã. Aí, gente, como você sabe que fim de mês acaba tudo, né? Acabou o açúcar. Mas eu tenho aqui uma rapadura, ó. Vou adoçar o meu café com rapadura. Quem aí já fez isso? E fica uma delícia o café. Eu gosto, gente. Eu lembro da minha mãe que ela fazia café, ela não colocava açúcar, ela colocava a rapadura. Aí eu vou botar um tanto assim, ó. Eu boto aqui e aí bota a água. Final de mês acaba as coisas, né, pessoal? Aí a gente tem que improvisar. Enquanto nossa água do café ferro, pessoal, agora eu vou guardar essas loucinhas aqui, ó. Deixa eu guardar logo pra não ficar, né? Porque eu tenho que desocupar também aqui tudo. Então eu vou lavar as peças da geladeira pra dar espaço aqui, né? Pra colocar. Café feito, pessoal. Agora vamos fazer uma tapioquinha aqui, tá? Uma caçadinha, porque eu já tô aqui no fundo. Fazer aqui essa tapioca. Tapioca aqui é o mesmo preparo. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo. A tapioca. É bom que eu não preciso ficar... Preparo, deixo na geladeira. Eu não preciso ficar... Sempre que for fazer, tá lá, né? Preparando. Aí fica mais prático, ó, claro. Assim é bem mais gostosinho. Aí lembra daquele queijo que eu tinha feito? Ele tá assim. Porque ele tava molinho, eu dei uma... Ficou tipo ricota, pessoal. Parece ricota. Só que esse eu coloquei sal, né? Muito sal não, mas coloquei. Aí eu vou colocar na tapioca. Olha, tá soltinho, ó, só. Ó. Ó o café dele, esse copinho. Esse copo aqui demora o café esfriar, né? Toma uma cheia com o café esfriar rapidinho. E vamos tomar nosso café. Então, pessoal, depois do cafezinho, né? Agora vamos... Já tirei já as coisas que estavam aqui. Algumas coisas ainda terminando. Não, não é? Deixa eu tirar aqui da porta. Deixa eu limpar essa geladeira. Essas coisinhas aqui é horrível pra sair. Pronto, pessoal. Já se ocupei tudo ali. Eu fico dando só manutenção na geladeira. E tem uma hora que tem que ensabuar mesmo, né? Se não... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, agora vamos lavar o freezer. Lavando o freezer agora. Desliguei, tá? Ele tá desligado a geladeira. O freezer, ele tá limpo, sabe? O freezer quase nem suja não. O freezer, ele tá desligado a geladeira. Eu passo esse pano de prata aqui, gente, pra secar bem sequinho. O pano de prata. O pano de prata tá limpo. Peguei a limpo e faço. Aí eu passo e seco a geladeira. Tá bem sequinha É por isso que eu mantenho a geladeira Sempre limpinha, gente Eu não deixo sujar muito, não Porque eu sou muito fã em limpar a geladeira Então por isso que eu não deixo sujar muito Pronto, aqui Cede aqui Aí eu vou Vou lavar a pecinha daqui Que aí eu já organizo aqui E já ligo o freezer Depois aqui é só colocar Que eu já finalizei também E aí 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 Pessoal Eu só vou voltar com vocês Agora só quando a geladeira estiver toda montada Eu já lavei as peças Tem uma ali escorrendo aqui no chão Ali na pia E aí 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 Segui uma ligação Eu vou ter que ir lá pegar uma autorização Pra eu poder fazer um exame Tá Aí já eu volto com vocês Pessoal Eu vou virar aqui pra vocês verem a geladeira Tá tudo limpinha Só esperando, né Se cumprir a chegar Vou virar aqui pra vocês verem Então eu limpei aqui, ó Tudo limpinha Feito tudo Essa pizza aqui vai sair daqui Porque Quando chegar outras coisas Não vai caber, né Ela aí Aí vou ver o que que eu faço Porque essa A pizza não é a massa Só a massa, né Pra preparar Aí ficou assim, ó Tudo limpinho Tudo limpinho aqui Feito tudo aqui, ó A geladeira tá vazia, gente Porque final de mês Vocês sabem como que é, né Tudo vazio E quase a gente não enche, não É verdura Alguma coisa Tudo limpinho Embaixo Tudo ok Isso aqui é maionese É porque eu comprei o sachê, né Da maionese Aí coloquei a maionese Nesse vidro aqui Higienizei Bem higienizado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bem fora também, ó Tudo limpinho Deixar uma mensagem aí pra vocês Então, pessoal Geladeira limpa Graças a Deus Tudo limpinho Agora só falta limpar Essa prateleirinha aqui Prateleirinha aí Tá meio escuro, né Agora só falta limpar a prateleirinha Então, vamos lá Limpar Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Olha a sujeira que tá Ó É uma cola, tá vendo É gordura, né Na verdade Aí junta com a poeira Sumo Vamos lá, pô Me fala esse negócio Que aqui tá só gordura Gente, eu tô limpando Com aquele sabão Que minha filha fez Com a cerveja Então, não tem veja, tá Você vê o tanto Que esse sabão é bom Vou mostrar pra vocês Vamos aqui Vamos lá Amém. Só baixinha, né gente? Aí tem que subir na cadeira. Ó gente, tudo limpinho. Tem umas manchinhas, coisinhas assim, gente, é a cola, que a gente tentou colar isso aqui, ó, botou um negócio de cola aqui. Aí umas coisinhas e outras que não saem é cola. Vou dar aqui assim. Tá tudo limpinho, brilhoso o vidro, ó. Com o sabão que a minha filha fez, tá vendo? É muito bom pra limpeza também. Pronto, pessoal. Já coloquei as coisas lá, ó. Dei uma limpadinha também nos eletromésticos, porque não tá muito sujo, porque eu sempre uso, né? Então, sempre que eu uso, sempre que eu uso, eu limpo, né? Então não fica tão sujo. Oi, gente. Bom dia. Um outro dia por aqui, né? Vocês viram aí eu limpei a geladeira, né? Mostrei pra vocês o resultado. Só que no meio tempo aí, quando eu tava já terminando, né? Finalizando a geladeira aí, eu recebi uma ligação pra pegar uma autorização pra poder fazer esses exames. Mas, deu pra eu finalizar aí o vídeo com vocês, né? A limpeza da geladeira, da FUI. É... Fazer os exames. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. É pra eu fazer esse exame aqui, ó. Fazer esse exame aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu estar de cabeça pra baixo. É pra eu fazer esse exame aqui, ó. Esse exame aqui, pessoal, eu não consegui fazer, porque lá no hospital, lá no... Lá no hospital não tava fazendo esse exame. Eu creio que esse exame aqui seja o... O mais caro, viu? É... Exame pra parede abdominal. Não consegui fazer. Eu creio que eu vou ter que fazer particular isso aqui. Não tá fazendo pelo gogô. E consegui fazer esse, ó. Esse aqui é o papelzinho pra mim pegar o resultado. Sexta-feira eu tenho que ir lá pegar o resultado desse aqui, ó. Esse exame aqui é tomografia computadorizada do abdômen. Esse aqui é do abdômen. Como eu tenho a hérnia, o médico lá me examinou e não conseguiu ver a hérnia, né? Aí, então, teve que fazer os exames pra ele poder ver direitinho como é que tá, né? Demora mandar os vídeos aí pra vocês. É... Mas consegui finalizar o vídeo, né? Mostrei a geladeira limpinha. Limpei a geladeira. Inclusive, já até fizemos as compras. Não gravei compra do mês esse mês. Só mesmo mostrei limpando, né? Organizando a geladeira, limpando. Porque eu, gente, eu sempre tô passando ali um paninho na geladeira. Sempre tô deixando ela... Não deixa ela sujar muito, não, sabe? Pra quando for lavar, daquela limpeza geral tá mais fácil, né? Só aquela prateleirinha de vídeo lá que vocês viram. Tava uma gordura ali, ali vai subindo uma gordura, vai sujando. E é rapidinho suja. Mas deixei tudo limpinho lá. Tudo organizado. E vim encerrar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? É... Qualquer coisa eu vou atualizando vocês aí com os exames. Com tudo aí. Então é isso, pessoal. Vim aqui. Antes de encerrar esse vídeo, peço que vocês aí... Deixem o like de vocês, tá? Deixem o like de vocês aí. Bastante like, viu? Pro YouTube tá reconhecendo aí. Que vocês tão gostando do vídeo. Peço que vocês compartilhem aí com os amigos, parentes, vizinhos. E também que vocês ativem os sininhos aí, tá? Pra você estar recebendo aí mais vídeos aí. E quero agradecer, gente. Quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. E fiquem por aqui, tá bom? Com a gente. Agradecer também aos que já estão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!